Oito representantes da nova diretoria da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Maranhão tomaram posse durante a solenidade realizada no plenário Gervásio Santos da Assembleia Legislativa. O presidente e defensor público, Cristiano Matos, lembrou que a DEPMA nasceu com o propósito de fortalecer o trabalho da Defensoria Pública do Estado. Nós temos aqui no Estado do Maranhão 223 defensoras e defensores públicos que estão trabalhando diuturnamente, inclusive em plantão. A Defensoria Pública não para. A instituição cresceu significativamente na última década, sobretudo nos últimos quatro anos. O evento contou com a presença de defensores e de representantes de entidades, instituições e da sociedade civil. Na ocasião, Cristiano Matos ressaltou a importância das Defensorias Públicas e do trabalho social realizado pela Associação. A Associação tem uma importância ímpar, extraordinária, na vida de defensoras e defensores públicos, na defesa das suas prerrogativas no dia a dia. Mas, para além disso, a Associação ADPMA, que é uma instituição de utilidade pública reconhecida pela Assembleia Legislativa do Maranhão através de lei estadual, esta associação tem uma conexão enorme com a sociedade, através do seu braço social ADPMA Solidária, desenvolvendo trabalhos na comunidade, nos bairros, de orientação jurídica, promovendo mais acesso aos direitos e esclarecimentos à sociedade como um todo. Ela visa dois aspectos, mostrar à população cada vez mais o que é a Defensoria, quais são os serviços que ela pode buscar através da Defensoria Pública, o que é que defensoras e defensores públicos podem fazer, onde estão os núcleos de atendimento, e também para as autoridades, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, compreender a necessidade de fortalecimento dessa instituição. Então, as campanhas de educação e direito são para isso, para demonstrar o que é a instituição. Na nova composição da ADPMA, presidente, tesoureiro, secretário e integrantes do novo Conselho Fiscal assumem o comando da associação por dois anos, o bienio 2022 até 2024.